Essa música eu tava cantando ali na cidade grande, aí o soldado gostou tanto que levou pra cantar na cadeia. Pode vir perseguição, eu vou passar por cima. Mas eu tava cantando, vou cantar. Pode vir perseguição, eu vou passar por cima. Pode vir tribulação, com Deus eu vou passar por cima. Da fofoquinha, da calúnia, eu vou passar por cima. Da inveja e da derrota, eu vou passar por cima. Graças a Deus, aqui não tem nada disso, mas se tiver... Pode vir perseguição, eu vou passar por cima. Pode vir tribulação, com Deus eu vou passar por cima. Da fofoquinha, da calúnia, eu vou passar por cima. Da inveja e da derrota, eu vou passar por cima. Graças a Deus, aqui não tem nada disso, mas se tiver... Essa música eu tava cantando ali na cidade grande, aí o soldado gostou tanto que levou pra cantar na cadeia. A CIDADE NO BRASIL